Bom gente, muito bem, uma boa noite a todos, para aqueles que não me conhecem, o nome é Eduardo Lima, eu sou médico assistente da unidade de aterosclerose e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor colaborador pela mesma faculdade e a gente, desde o início dessa pandemia, que a gente tem feito as nossas aulas usando esse formato online, essa foi uma aula feita, uma aula tradicional da unidade, mas que nós fizemos dessa vez, com essa divulgação através da Coreme, da Faculdade de Medicina, com o apoio do professor Carlos Serrano e esse vai ser o nosso formato, provavelmente daqui para frente, pelo menos nesses tempos de pandemia. A gente vai falar hoje sobre tratamento medicamentoso, para além da aspirinistatina, fazer uma revisão histórica do ISIS-2, chegando até os estudos mais recentes, como o Reducid, e eu queria lembrar para vocês que essa aula vem no contexto de pandemia, e graças a Deus, esse é um cenário covid-free, aqui a gente pode falar de aterosclerose, de coronária, aquilo que a gente sempre fez, aquilo que a gente gosta de fazer, graças a Deus, que tem esse tema para a gente comentar e fugir um pouco aí de tanta coisa que a gente fala sobre covid. O Pablo está divulgando esse tipo de aula no Instagram, ele fez uma enquete perguntando qual seria a estratégia de tratamento medicamentoso que ficaria, que vingaria no futuro, e a maioria voltou em Rivaroc Sabana, mas eu gostei dos 12 aqui resistentes do Sol, o Aé se salva, isso é mais uma enquete só para esquentar esse tema, um debate tão interessante sobre esse tema que é o tratamento medicamentoso, que na verdade começa nesse corredor. Esse, para aqueles que não são do Instituto do Coração, é o nosso corredor, da coronária e aterosclerose, ali naquela cadeira a gente se senta todos os dias para discutir os casos, e esse é o tipo de dilema que surge exatamente nesse lugar. É aí onde começa a discussão, é aí onde os grandes dilemas aparecem para a gente, na verdade, para chegar nesse momento do tratamento medicamentoso, antes disso, houve uma extensa discussão, conversando com o paciente, extraindo o sintoma dele, avaliando a probabilidade pré-teste. A partir daí, houve uma extensa discussão acerca do melhor método para fazer o diagnóstico, sinicoronariografia, sintilografia, teste ergométrico, eco com estresse, possibilidade de antitomografia de coronárias, ressonância com estresse, então já houve essa discussão, você fez o diagnóstico ou de doença coronariana, como aqui demonstrado por essa antitomografia de coronárias, ou através de uma cintilografia exibindo insuficiência coronariana, com hipocaptações transitórias, ou até mesmo através de uma sinicoronariografia, aqui mostrando uma lesão nessa coronária direita, e de fato, se você chegou nesse momento de iniciar o tratamento clínico, eu quero dizer para você que você chegou no pico da montanha. O pico da montanha, eu gosto muito desse slide, tenho usado nas minhas aulas, porque é exatamente aí que a gente quer chegar. Quando você faz o diagnóstico de insuficiência coronariana ou de doença coronariana, na verdade, você deu para o paciente aquilo que de mais decente ele pode receber. Agora, aqueles que me conhecem sabem que eu tenho alguma crítica sobre o famoso pico da montanha, né? Geralmente, quando o indivíduo faz ecoturismo, ele tem um trabalho enorme para chegar no famoso pico da montanha, chega lá e não sabe o que fazer. Ele volta, monta uma barraca, fica lá, em dúvida do que fazer, porque ele chegou exatamente naquele lugar que ele tanto almejava e, às vezes, ele não sabe tomar uma decisão. E é o que acontece com muitos cardiologistas, quando fazem o diagnóstico de doença coronária, chegaram no pico da montanha, deram para o paciente o que ele pode ter de mais decente, que é um diagnóstico, mas e a partir daí? Então, ele fica na indecisão se angioplasta, se opera, mas antes desse dilema de intervir ou não intervir, existe o tratamento medicamentoso, que de fato não é um dilema, porque todo mundo deve receber tratamento medicamentoso. Então, antes de você pensar, na verdade, se vai operar, se vai deixar em tratamento clínico exclusivo ou se você vai angioplastar, uma coisa é muito certa para esse paciente. Ele vai precisar receber tratamento medicamentoso. E o que a gente pode fazer por esse paciente? Então, eu trago aqui o estudo KERS, que é um estudo, na verdade, dos anos 70, mas com as suas principais publicações nos anos 80, comparando cirurgia de revascularização com tratamento medicamentoso exclusivo. E olhem vocês o que se fazia naquela época, em 1983, eu tinha dois anos de idade ali naquela ocasião, e vejam vocês o que se fazia na época. Nitroglicerina, nitrato de longa duração, beta-bloqueador, antiarrítmico, não havia aspirina, não havia estatina, quer dizer, isso é o que dava para fazer na ocasião. Mas o tratamento, ele absolutamente não foi estático. Não demorou muito, já no final da década de 80, o estudo ISIS-2, e aqui faz menção a talvez um dos estudos mais importantes do que a gente no tratamento clínico da doença coronariana. Ele já testou, numa população portadora de infarto com supra-DST, o uso de aspirina isolada, estreptoquinase isolada, bem como a combinação de estreptoquinase e aspirina. E qual não foi mais de 17 mil pacientes? E qual não foi a surpresa, na verdade, de todos com o resultado desse trabalho? Eu sempre brinco que esse tipo de resultado a gente não vai mais encontrar hoje, porque de fato, hoje em dia, o nosso risco residual é bem mais baixo, olha as taxas de mortalidade, 13%, 10%. E esse trabalho já mostrou que a simples associação de aspirina nesse cenário reduzia de 13,2% para 10,7% a mortalidade no infarto agudo. É curioso que a simples associação de aspirina ao tratamento teve um resultado em termos de redução de mortalidade muito semelhante ao uso isolado de estreptoquinase. Então, a aspirina já mostrou no cenário agudo que era uma droga que redundava, na verdade, em redução de mortalidade, não demorou para que ela fosse utilizada na chamada prevenção secundária. Aqui eu trago o estudo dos trialistas, um estudo que, na verdade, testou e mostrou o desempenho da aspirina em estudos em prevenção primária e secundária. Aqui são os 16 estudos de prevenção secundária, mostrando o que a gente já sabia, que o uso da aspirina na prevenção secundária ele se associa tanto à redução de eventos coronarianos como à redução de AVC isquêmico, portanto, culminando aí com a redução de eventos vasculares maiores. De fato, muita discussão hoje se traz acerca do uso da aspirina na prevenção primária, mas o uso da aspirina de forma rotineira na prevenção secundária é consensual. E o ISIS-2 vai ser a grande raiz dessa árvore, aí a gente vê o ISIS-2 dando origem a tantos outros trabalhos com o uso de DAPT, com a tentativa de associação de inibidores de P2Y12, mas nós temos sempre que nos lembrar que a origem de tudo isso foi com o uso da aspirina no cenário agudo no estudo ISIS-2 no final da década de 80. Hoje a gente vive um momento que talvez alguns cardiologistas mais antigos achem estranho, que é onde a aspirina que reinou absoluta nesse cenário durante tantos anos, ela às vezes é considerada retirada dessa droga em alguns cenários. Eu trago aqui, por exemplo, os estudos Redoop CI e o Pioneer AF, onde a gente vê, na verdade, na verdade o estudo COMPAS aqui em cima, onde a gente vê um cenário onde a aspirina é retirada. Então, no estudo COMPAS, por exemplo, existe um braço só, Rivaloxaban, então vejam vocês que já se ponderou a possibilidade de não se utilizar a aspirina no cenário da prevenção secundária, e nos estudos de pacientes portadores de fibrilação atrial com doença arterial coronariana pós-angioplastia, se vocês observarem a chamada terapia dupla, a dupla terapia antitrombótica, a associação de anticoagulantes com antiagregantes, a droga de escolha normalmente não é a aspirina, mas o inibidor de P2Y12. E há, hoje em dia, uma intensa linha de pesquisa, na verdade, pós-angioplastia, onde se tenta o uso isolado do inibidor de P2Y12. Aqui eu trago o desenho de vários desses trabalhos, Global Leaders, Stop Adapt 2, Smart Choice, Twilight, e o que esses trabalhos têm em comum? Eles têm em comum o encurtamento da DAPT, da chamada dupla terapia antiplaquetária, e a droga que segue, na verdade, no braço de intervenção não é a aspirina, mas é o inibidor de P2Y12 na forma de monoterapia. Isso, obviamente, é um tratamento que ainda não é contemplado nas nossas diretrizes, nem na nossa prática clínica, mas pode ser uma realidade para daqui a alguns anos. E eu só chamo a atenção de vocês para o fato de que, apesar de ser uma droga absolutamente essencial, de ser uma droga absolutamente consensual, hoje, na cardiologia, nós vivemos uma era onde existem alguns cenários na prática clínica onde a aspirina pode ser substituída ou por um anticoagulante ou por inibidor de P2Y12. Bom, em relação ao uso de beta-bloqueadores, a segunda classe de drogas também classicamente utilizada na doença coronariana, nós vemos que o seu uso é um uso que já foi muito mais comum. Hoje, alguns trabalhos, como esse estudo do Bangalore, publicado no JAMA em 2012, com mais 6 mil pacientes, um estudo do tipo registro, ele já mostra o uso fútil, na verdade, do beta-bloqueador no cenário, tanto naqueles pacientes, a Kaplan-Mai à esquerda, com infarto prévio, como naqueles pacientes com doença coronariana conhecida, sem infarto prévio. Então, vejam vocês que hoje, na verdade, se discute muito o benefício prognóstico do uso de beta-bloqueadores. Uma publicação recente, na verdade, do registro Clarify, ele nos mostra aquilo que, de certa forma, a gente já sabia que o grande benefício, na verdade, dos beta-bloqueadores nesse cenário, se é que ele existe, ele se concentra, na verdade, no primeiro ano pós-infarto. Então, vejam vocês essa sequência de Kaplan-Maiers da esquerda para a direita, aí a curva aberta com a significância estatística antes ou dentro do primeiro ano do pós-infarto, uma significância que desaparece entre 1 e 3 anos e após 3 anos. Então, vejam vocês que se há um benefício, de fato, do uso do beta-bloqueador, esse benefício é um benefício temporário, normalmente, no período pós-evento. Em relação aos inibidores de renina, jotensina e aldosterona, a situação é praticamente a mesma. Sempre houve muita certeza do benefício dessa classe de drogas no cenário do paciente com disfunção, mas sempre houve grande dúvida se os pacientes sem disfunção, eles teriam ou não benefício dessa medicação. E aqui eu trago uma subanálise do estudo REACH, que, na verdade, mostra a ausência de benefício dessa droga, ou dessa classe de drogas na população sem disfunção ventricular, mas que é uma meta-análise do Salim, o SUF, publicada no New England de 2005, somando os resultados do HOPE, do EUROPE e do PIS, eles mostram que, na verdade, no somatório desses estudos, o uso dessa classe de drogas na população portadora de doença coronariana estável, sem disfunção ventricular, se associa a 14% de redução de mortalidade com significância estatística. E, mais recentemente, uma meta-análise publicada no British Medical Journal, pelo Bangalore, somando, talvez, a maior quantidade de trabalhos nesse mesmo cenário, incluindo pacientes sem disfunção ventricular, cujo braço comparador é placebo ou braço comparador com tratamento ativo, mostra também uma redução de mortalidade só, que, de fato, uma redução de apenas cerca de 8% no somatório desses trabalhos, mostrando que, se essa classe tem benefício, esse benefício, de fato, é mais modesto do que aquilo apontado há mais ou menos 10 a 15 anos passados. Em relação às estatinas, a última classe tradicional de drogas nesse cenário, eu acho que o benefício das estatinas nesse cenário é indisputável. Assim como a aspirina, sempre se discute muito se existe benefício na população, no cenário da prevenção primária. Mas aqui a gente está no cenário de um indivíduo que tem diagnóstico de doença coronariana documentada, ou seja, cenário da prevenção secundária, e se tem uma certeza que a gente tem em relação ao uso das estatinas, tanto na primária como na secundária, mas principalmente na secundária, é que quão menor você tem a redução do LDL e colesterol, e é exatamente isso que esse gráfico mostra, quanto maior a diferença de LDL entre os grupos, maior, na verdade, a redução de risco cardiovascular que você vai promover no seu paciente. A estatina é uma droga que ela conseguiu modificar a história natural da doença aterosterótica. Então, aquela placa, conhecida placa vulnerável, muito falada nos anos 2000, uma placa de capa fibrosa fina, de cor lipídico abundante, cujo principal mecanismo era a ruptura, hoje ela foi substituída na era estatínica por uma placa com cor lipídico mais pobre, mais rica em proteoglicano e glicosaminoglicano, cujo mecanismo, na verdade, de instabilidade não é a ruptura, mas erosão sem ruptura. Então, quando você observa pelos tipos de infarto, na verdade, no infarto com supra, o mecanismo principal ainda é a ruptura, ainda tem uma pequena porcentagem de erosão, mas no infarto sem supra, o principal mecanismo é a erosão sem ruptura, e o que a gente vê hoje, na verdade, com o uso muito largo de estatina nesse cenário, é uma tendência, na verdade, histórica, não só de redução da incidência de infarto do miocárdio, como uma redução da proporção dos infartos com supra e aumento dos infartos sem supra de ST. Então, não há dúvida que a estatina, ela modificou a manifestação clínica do infarto, eu brinco, obviamente, exagerando, que hoje em dia, no INCOR, infarto com supra é quase igual a lupus, eu brinco, porque de fato não é, a gente é uma instituição de referência, mas o que eu quero dizer é que é uma entidade cada vez mais rara, na verdade, no pronto-socorro, isso é uma coisa, no passado, muito fácil de se ver, e que hoje em dia, às vezes você tenta dar aula no terceiro, quarto ano, às vezes tem dificuldade de achar um infarto com supra, uma vez que a larga maioria dos infartos são sem supra de ST. E assim a gente tem consolidado aquilo que foi construído durante duas ou três décadas, que é o chamado tratamento medicamentoso tradicional. Então a gente parte aqui nesse editorial do Salinho Suf do Lancet de 2002, de uma incidência de morte, infarto e AVC em dois anos de 8%, se eu considerar nenhum dos tratamentos, e o uso progressivo dessas drogas, a adição de aspirina, beta-bloqueador, estatina e ECA, ele vai chegar até uma taxa mínima de 2,3%. Esse é o chamado risco residual, que seria o risco da doença em dois anos, ainda que o paciente receba as quatro classes tradicionais de medicação. E de fato, é isso que a gente consegue, uma redução de mais de 70%, na verdade, de risco relativo, mas de fato, durante muitos anos, foi esse risco que a gente conseguiu chegar. E a gente viveu por mais de uma década com estudos negativos. Então a gente vê que os inibidores de CETP, eles deram estudos neutros em relação a desfechos clínicos, os fibratos, ou o tratamento mais agressivo, tendo como alvo terapêutico os valores de HDL, ou mesmo os triglicérides, também vieram com resultados muito frustrantes, de forma que a gente viveu uma série de estudos negativos durante mais de uma década, e o que a gente podia fazer pelo nosso paciente era uma escada que chegava no meio do caminho. Então você prescrevia o que é muito básico nesses pacientes em prevenção secundária, orientava dieta e atividade física, prescrevia aspirina, estatina, IECA-BRA, os beta-bloqueadores, e passado esse tratamento, que era um tratamento como eu mostrei para vocês, com uma boa evidência acumulada de pelo menos 20, 30 anos de estudos, daí se partia para os tratamentos que eu sempre brinco, que são tratamentos alternativos, pilas do fregalvão, água de berinjela, porque não havia nada baseado em evidência que pudesse ser agregado a essa terapia já existente. Então a gente chegava, na verdade, nesse chamado risco residual, que é um risco de pouco mais de 2% na média desses pacientes, que é um risco que eu sempre coloco que se assenta em cima de um tripé, o chamado risco residual associado ao colesterol, o risco residual associado à inflamação e o risco residual trombótico. Então esses pacientes, por mais bem tratados que eles fossem com essa terapia existente, ainda assim você tinha um risco residual de eventos com esse assentado em cima desses três grandes pilares. Então, aqui um slide que tenta mostrar para vocês usando o exemplo da estatina, que em todos os grandes trabalhos usando estatina você tem redução de 30, 15, 24%, em média a gente fala 30% do uso das estatinas, mas lembre-se que ainda fica um risco de 70% para baixo. Então a estatina ela não consegue reduzir 100% do risco. Afinal, do que se trata esse risco residual que fica? Então, tratar o LDL é só tratar o valor do LDL e colesterol. A doutora Fabiana Rachedi, que trabalha nessa área, sabe muito bem disso, mas sobra aí 70% de risco associado à inflamação, LPA, triglicérides elevados, HDLs disfuncionais, HDL colesterol reduzido, ou seja, a gente não age nisso aí. E por que é tão complicado trabalhar com risco residual? Porque ele é complexo. Se vocês observarem nessa revisão, na verdade, da Nature Reviews em 2017, todas essas letras, na verdade, elas são lossos genéticos de possíveis alvos terapêuticos, associados ao LDL e colesterol, aos triglicérides, à inflamação, à proliferação celular, ao tônus vascular, algumas vias que permanecem incertas. Então, imagine como é difícil a gente trabalhar em cima de um risco que ao mesmo tempo é baixo e ao mesmo tempo tão complexo na sua essência. Então, vários trabalhos foram desenvolvidos tentando tratar esse risco residual e, de fato, nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, a gente teve grande sucesso em alguns trabalhos. Primeiro, eu acho que é o mais óbvio, é trabalhar com o risco residual lipídico. A gente teve os estudos com inibidores de PCSK9 tentando aí, adicionados à estatina, reduzir desfechos clínicos. Então, eu vou trazer, em primeiro lugar, o estudo Fourier, que foi um estudo publicado em 2017, um estudo de mais de 27 mil pacientes numa população de prevenção secundária, onde o Evolucumab foi usado em duas doses, o desfecho primário era morte cardiovascular, infarto, AVC e hospitalização por angina instável, revascularização no segmento de 2,2 anos. Então, vejam vocês a redução expressiva de LDL colesterol promovida pelo Evolucumab, isso que a gente já sabia, na verdade, antes, essa não era a questão do trabalho, a grande questão aqui é saber se essa redução, ela se traduzia em redução de desfecho clínico e o que a gente observa de fato é uma redução do desfecho primário de cerca de 15% e uma redução de 20% de desfecho duro de morte cardiovascular, infarto e AVC. Então, de fato, o uso do Evolucumab, e eu estou falando aqui de uma população que já estava em uso de terapia médico otimizada com uso de estatina de alta potência, a associação do inibidor de PCSK9, uma redução adicional do LDL colesterol, se redundou, na verdade, em uma redução de 20% de morte cardiovascular, infarto e AVC, e não só isso. Essa subanálise publicada no Lancet do Fourier, tentando avaliar níveis cada vez mais baixos de LDL colesterol, ele mostra, na verdade, que esse benefício, essa redução de risco, ela é consistente até níveis tão baixos como o LDL colesterol menor do que 20mg por decilitro. Então, de fato, a gente nunca conseguiu chegar em níveis tão baixos e a gente não sabia como ia se comportar, na verdade, o risco nessa população. A gente já viu isso, na verdade, com pressão e viu que a curva é em J, a gente já viu isso, na verdade, com controle glicêmico e viu que a curva é em J, ou seja, se eu baixar muito a pressão, se eu reduzir muito a glicemia, eu acabo aumentando, na verdade, a taxa de eventos, principalmente por complicações, mas em relação, na verdade, ao LDL colesterol, parece que a curva não é em J. A gente já chegou em níveis muito baixos e parece que esses níveis, de fato, eles são seguros. Isso não foi, na verdade, apenas associado ao Évalu Kumabe. A gente tem um estudo Odyssey Outcomes, usando o Aliro Kumabe, um estudo de desenho semelhante, apenas com a diferença de que aqui no Odyssey eu tenho uma população em prevenção secundária após síndrome coronariana aguda, da mesma forma que o Fourier, a gente tem uma redução expressiva do LDL colesterol com essa droga e tem também uma redução de um desfecho combinado de 15% do desfecho de morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC isquêmico ou angina instável necessitando de hospitalização. E não só isso. O Odyssey Outcomes, talvez por ter selecionado uma população de maior risco, conseguiu demonstrar uma redução de 15% também de mortalidade por todas as causas, mostrando aquilo que a gente já idealizava no passado, de que reduções adicionais de LDL colesterol com o uso dessas medicações nos pacientes que já estão em uso de estatina de alta potência se associam a uma redução progressiva de risco cardiovascular. Bom, ainda falando da via lipídica, a gente teve a publicação recente do estudo Reducet, que inclusive está no título da nossa aula, a gente ia falar dos dois ao Reducet, e de fato o Reducet é um estudo contemporâneo muito interessante, ele testa, na verdade, uma hipótese que sempre foi tentada no passado, mas sempre com estudos de resultados negativos, que é o estudo de intervenção usando o ômega 3. E o que a gente tinha, na verdade, é o uso desses ômega 3 que a gente vê no dia a dia, nas farmácias, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito comum, uma mistura de EPA mais DHA, mas de fato o objetivo do Reducet foi usar um EPA purificado, então foram mais de 19 mil pacientes randomizados para receber 4 gramas, na verdade, desse EPA purificado, o VACEPA, versus um grupo placebo em pacientes com mais de 45 anos de idade, também no cenário da prevenção secundária, o pré-requisito, na verdade, do estudo é que tivesse níveis de triglicérides de pelo menos 135 e menos que 500 e um LDL colesterol entre 40 e 100. O desfecho primário seria um desfecho composto de morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal e a revascularização coronariana ou hospitalização por angina estável. Qual não foi, na verdade, a nossa surpresa com esse trabalho quando ele mostrou, de fato, uma redução do desfecho primário, aliás, bem interessante, com NNT de 21, P bastante significante, uma redução do desfecho primário da ordem de 25% e não só isso, mostrou também uma redução do desfecho duro, morte cardiovascular, infarto e AVC, uma redução de 26% desse desfecho duro, reduzindo de 20% para 16,2% com NNT de 28. Vejam vocês o excelente desempenho dessa droga nesse estudo, é interessante observar que a redução do triglicérides e o aumento do HDL colesterol usando esse EPA purificado, ela não consegue explicar, na verdade, essa redução de desfechos clínicos, drogas como os inibidores CTP ou mesmo os fibratos, conseguem reduções mais expressivas e como eu falei para vocês, os resultados com essas drogas nos seus respectivos trabalhos foram resultados neutros. Então hoje se fala um pouco sobre os benefícios na verdade do EPA purificado nessa dose mais elevada, transcendendo na verdade as alterações lipídicas, mas falando também do seu benefício anti-inflamatório. E mais recentemente o estudo Orion 10, que foi publicado no American Heart do ano passado, de 2019, usando o Inclisiram, que é na verdade uma molécula de RNA que impede a tradução do PCSK9, ainda está numa fase muito inicial, mas demonstrou de fato uma redução de LDL colesterol consistente usando essa classe de medicação. O que a gente precisa saber, ele precisa seguir exatamente o mesmo caminho dos inibidores de PCSK9, tentando aí demonstrar o seu benefício em desfechos clínicos, mas sem dúvida nenhuma é uma droga promissora, foi bem tolerada, é uma injeção na verdade que se faz aí pelo menos duas, três vezes ao ano, e que portanto tem aí todo o seu apelo de ser uma droga que vai ter a sua importância, mas primeiro a gente precisa esperar os estudos com desfecho clínico. Assim, a gente sai na verdade do eixo lipídico onde eu acho que precisa ficar muito claro para todo mundo que há muito o que fazer depois que você chega em 80 de atorvastatina ou 40 de rusovastatina e a gente faz uma transição para o chamado eixo inflamatório. De fato, a estatina tem uma ação anti-inflamatória e o seu benefício na verdade em redução de risco cardiovascular ela advém tanto da redução do LDL colesterol como do seu benefício anti-inflamatório. Mas em drogas exclusivamente anti-inflamatórias, então a gente tem aí um arsenal de medicações aqui mostrando na verdade esse eixo inflamatório alguns alvos terapêuticos o IL-Beta o próprio IL-6 mostrando aqui o canaquinumab o uso da colchicina o próprio metotrexato agindo aí nesse eixo inflamatório e eles foram testados também no cenário da prevenção secundária. O estudo Cantos foi um desses trabalhos publicado no New England e esse trabalho do Paul Hidke com mais de 10 mil pacientes ele selecionou pacientes no cenário de prevenção secundária com antecedente de infarto e uma coisa muito interessante desse trabalho foi a seleção de doentes com PCR acima de 2 tentando de fato selecionar uma população com risco residual inflamatório mais elevado. O desfecho primário foi morte cardiovascular infarto e AVC um segmento de 5 anos e o canaquinumab ele foi usado em doses crescentes. Esse gráfico ele mostra uma coisa interessante e que tenta corroborar o mecanismo exclusivamente anti-inflamatório da medicação então ele mostra o efeito das doses crescentes de canaquinumab na PCR nessas 3 linhas acima e mostra o efeito absolutamente neutro do canaquinumab em relação a LDL, HDL e triglicérides mostrando que de fato se se expressar algum benefício clínico vai ser advindo do efeito anti-inflamatório e não da redução de LDL ou do aumento do HDL ou da redução dos triglicérides e de fato o que se observa é que na dose de 150 já consegue se ver um benefício de 15% no desfecho primário e 17% no desfecho secundário mostrando que sim o uso de um anti-inflamatório específico sem impacto na via lipídica consegue reduzir eventos cardiovasculares obviamente o canaquinumab a sua custa efetividade é muito questionado é uma medicação muito cara e de fato não foi aprovado pelo FDA para esse fim mas eu sempre cito o Cantos na verdade como um estudo bom para pesquisador porque ele conseguiu mostrar um ponto independente da sua custa efetividade ele conseguiu comprovar aquilo que sempre foi demonstrado em estudos de bancada aquilo que sempre foi mostrado experimentalmente que o eixo inflamatório ele sim pode ser tratado e que sim se eu usar um anti-inflamatório ele pode redundar na redução de desfechos clínicos mais recentemente o estudo CERT tentando usar metotrexato e aqui uma crítica ao trabalho é que ele não pré-selecionou pacientes pelo valor de PCR foi na verdade um estudo neutro e bastante efeito colateral o que de fato não foi um estudo que empolgou o uso do metotrexato nesse cenário portanto o grande benefício e a grande droga agindo na via anti-inflamatória de fato foi o cantos com o canaquinumado então a gente viu que em relação a via lipídica a gente já tem um bom arsenal terapêutico aí desenvolvido e com bons estudos randomizados dos últimos 10 anos a gente viu que na via inflamatória a gente já tem algumas medicações com boa evidência ainda que não estejam agregadas à prática clínica e nos sobra de fato o risco residual trombótico diferente do risco residual lipídico e do risco residual inflamatório onde eu tenho bons biomarcadores para avaliar se o paciente está nesse risco por exemplo da via lipídica o LDL colesterol eu sei que se eu der estatina de alta potência e a despeito disso o paciente tiver um LDL colesterol elevado eu sei que de fato ele tem um risco residual lipídico considerável da mesma forma a PCR é usada tradicionalmente para avaliar a inflamação dos pacientes a PCR ultrassensível e eu posso e poderia por exemplo como foi feito no Cantos selecionar uma população para receber terapia específica baseada nele mas e a via residual trombótica afinal de contas a gente falou da aspirina falou que ela reina absoluta que ela está aí desde a época do ISIS 2 mas o que eu posso fazer a mais além da aspirina nesse cenário então quando a gente fala de via residual aterotrombótica a gente sempre lembra do mecanismo de ruptura de placa automaticamente ativação plaquetária agregação plaquetária adesão plaquetária e de fato a plaqueta sempre foi o nosso primeiro foco então não demorou para que antiplaquetários além da aspirina que já eram usados no cenário agudo começassem a ser extrapolados para o cenário da doença crônica principalmente daquela população de mais alto risco e aqui eu trago para vocês um estudo que talvez poucos vocês saibam que existiu o estudo carisma publicado no new england em 2006 do dipak bet usando dapte com clopidogrel versus aspirina isoladamente e aí talvez aqui seja o grande equívoco desse trabalho ele misturou prevenção primária de alto risco com prevenção secundária e o estudo principal foi um estudo neutro que não demonstrou o benefício da dapte no segmento de 30 meses nessa população mais de 14 mil pacientes 7 mil pacientes em cada braço além disso além de não ter demonstrado benefício o uso na verdade do clopidogrel associado à aspirina nesse cenário aumentou em 62% sangramento pelo menos moderado no ano seguinte em 2007 sai a subanálise na verdade de pacientes em prevenção secundária exclusiva só aqueles doentes com infarto prévio AVC ou doença periférica sintomática aí sim mais de 9 mil pacientes com esse critério de inclusão demonstrando que sim o uso da duplante agregação nessa população se associava a uma redução ali de mais de 1,5% de risco absoluto e de fato parece que você selecionar uma população de maior risco isso traz maior benefício cardiovascular parte desse benefício na verdade ele vai se dar basicamente na população com infarto prévio com AVC prévio mas não na população com doença periférica prévia então de fato você selecionar uma população com infarto prévio AVC prévio na subanálise do carisma demonstrou uma redução de risco cardiovascular em desfecho clínico com o uso da DAPT obviamente que essa estratégia também se associa a 59% mais sangramento moderado pelo menos não demorou para o que o Ticagrelor também publicasse o seu trabalho o estudo Pegas os times 54 aqui numa população pós síndrome coronaria aguda testando aspirina isoladamente versus aspirina mais Ticagrelor passados 12 meses obrigatórios de DAPT nessa população o que a gente observa nesse grupo de pacientes pós evento é que de fato a extensão desse tratamento para cerca de 3 anos pós evento agudo os dois braços de Cagrelor tanto o braço 90mg como os 60mg chamado de baby dose de fato se associou a uma redução de risco cardiovascular uma redução de pouco mais de 1,5% de desfecho combinado mas obviamente essa redução ela se associou a um aumento dos sangramentos da taxa de sangramento tanto sangramento menor como sangramento maior e a dose de fato que mais teve benefício líquido foi a dose chamada baby dose com 60mg que não é disponível no nosso meio que faz com que essa estratégia por vezes ela não seja utilizada na verdade a DAPT nesse cenário e a extensão dela tem sido uma prática corrente quando a gente quer reduzir risco principalmente após pacientes que foram submetidos a angioplastia aqui eu trago um estudo que tenta alencar grande parte desses trabalhos tanto no cenário agudo como no cenário crônico e a gente tem aqui o estudo DAPT o estudo italic o OPT-DU ou PROD na população com síndrome coronária anacrônica e o que a gente vê é que esses trabalhos somados eles redundam de fato em uma redução da incidência de infarto do miocárdio mas sempre às custas de um aumento de sangramento como que a gente pode tentar selecionar na verdade uma população para estender ou não estender DAPT talvez o grande estudo que tenha feito isso foi o próprio estudo DAPT que tentou prolongar por 30 meses o uso da DAPT pós-angioplastia usando clopidogrel e prazugrel e esse mesmo trabalho além de demonstrar o benefício da extensão da DAPT em algumas subpopulações ele desenvolveu uma calculadora pra você estimar o risco de você estender a DAPT e essa calculadora é muito boa eu sempre digo isso porque é uma calculadora de benefício líquido então diferente por exemplo de um a chá de svaz que é onde você calcula o risco de evento trombótico mas você tem que fazer o rasbled pra você avaliar o risco de sangramento e saber se a sua terapia de fato não vai sangrar demais e você vai perder o benefício aqui o score na verdade depois colocado nessa calculadora já te dá o benefício líquido então só algumas características alencadas presença de diabetes melitos tabagismo infarto prévio intervenção coronariana percutânea prévia história de incência cardíaca hipertensão incência renal e doença periférica e características clínicas do paciente características associadas ao procedimento estente enxerto de veia safena diâmetro do estente menor que 3 milímetros ou a apresentação aguda na verdade e ele te coloca que é muito interessante por exemplo aqui eu simulei um DAPT score de 2 ele te mostra na verdade o risco de trombose distente infarto miocardio se você continuar na verdade os 30 meses o risco de mês se você continuar os 30 meses o risco de sangramento os mesmos riscos se você descontinuar essa terapia e no final ele te dá aí um resumo do que a gente chama de benefício líquido aqui com DAPT score de 2 você vê aí uma redução de risco de 2,3% para trombose distente infarto miocardio 2,7% para mês as custas de um aumento de sangramento de apenas 0,9% a partir de 2 de DAPT score já parece ser interessante você continuar a DAPT por 30 meses usando o DAPT score obviamente que é um score que tem todas as suas limitações a própria recomendação na diretriz não é uma recomendação classique 1 mas é uma forma de você objetivar e tentar subselecionar uma população que vai se beneficiar da extensão de DAPT que é uma forma de a gente reduzir risco residual nessa população então como eu falei não há dúvida que a plaqueta é o grande centro logo que há uma ruptura de placa a gente fala em agregação adesão ativação plaquetária mas às vezes a gente esquece que do lado tem ali uma trombina tem um fibrinogênio ou seja o sistema de coagulação também está envolvido nesse processo não é à toa que no doente agudo quando ele rompe uma placa junto da DAPT a gente faz também o uso dos anticoagulantes então o uso da anticoagulação no cenário da aterotrombose essa tentativa não é nova e aqueles que fazem ambulatório comigo sabem que eu toda vez falo desse assunto eu falo do estudo Ares 2 que foi um estudo publicado no New England ali próximo dos anos 2000 comparando três estratégias de uma população pós-evento vafarina aspirina e vafarina mais aspirina e o que a gente vê nesse trabalho é que de fato o uso ou a associação de vafarina com aspirina ele reduz a taxa de eventos se vocês observarem nesse capo lamai vocês vão ver que a curva na verdade com menor incidência de eventos é de vafarina mais aspirina até a própria vafarina isoladamente ela ainda é melhor do que a aspirina prevenindo também eventos aterotrombóticos agora por que então que isso não é utilizado não é utilizado porque observem a taxa de sangramento na verdade pode parecer pouco 0.68 e 0.57 sangramento maior não fatal mas observem que a taxa de uso só de aspirina é de 0.17 então a gente tem na verdade quatro vezes mais sangramento quando a gente associa a aspirina com vafarina não dá pra dizer que não tem benefício mas seguramente não tem benefício líquido o que faz com que essa estratégia ela seja desconhecida da maior parte dos cardiologistas isso não foi tentado só no doente coronariano foi tentado também no doente portador de doença periférica o Wave Trial tentou comparar anticoagulação com a terapia combinada versus antiplaquetário numa população portadora de doença periférica e mostrou que na verdade não há benefício na redução de eventos ao mesmo tempo há um aumento absurdo da taxa de sangramento inclusive a publicação do Wave mereceu uma editorial questionando se a combinação de anticoagulação com antiplaquetário ela não deveria ser abandonada no cenário da aterotrombose porque de fato os estudos ou eram estudos negativos ou eram estudos que apesar de positivos tinham uma taxa de sangramento proibitiva e aí com o surgimento dos DOACS mais recentemente a gente vai ter a publicação do estudo COMPAS que é um estudo comparando rivaroxabana na chamada dose vascular 2,5 vezes ao dia associado à aspirina versus rivaroxabana 5mg duas vezes ao dia versus um braço de aspirina isolada foram mais de 27.300 pacientes todos portadores de doença estável com doença coronariana ou doença periférica cenário de prevenção secundária o desfecho primário foi morte cardiovascular infarto e AVC em tempo de segmento aí de 3 a 4 anos e de fato a rivaroxabana nessa dose vascular associada à aspirina ela conseguiu demonstrar aí uma redução no desfecho primário de cerca de 24% desse desfecho com significância estatística e não só isso essa redução na verdade da taxa de eventos se deu às custas de redução de mortalidade cardiovascular AVC e mortalidade por todas as causas então não há muita dúvida de que essa associação principalmente o braço de associação de rivaroxabana com aspirina se associa quando comparada a aspirina isoladamente a um benefício nos desfechos de eficácia em relação a desfecho de segurança como todos os trabalhos de associação de antitrombóticos os trabalhos com DAPT não foram diferentes se associa essa associação de rivaroxabana dose vascular com aspirina está associada a um aumento de 70% na taxa de sangramentos maiores mas não de sangramento fatal nem de sangramento intracraniano mostrando que sim existe benefício líquido do uso dessa associação benefício líquido para aqueles que não sabem é quando a gente coloca dentro do nosso desfecho os desfechos de eficácia e de segurança mostrando aí uma redução de 20% um rasa de 0,8% mostrando que sim tem benefício líquido o excesso de sangramentos considerado como sangramento severo ele não afusca o benefício dessa associação agora uma coisa que a gente sempre quer entender é como são esses sangramentos por que eu não usaria rivaroxabana dose vascular associada a aspirina a grande preocupação do clínico é sempre em quem usar e em relação ao medo do sangramento como são esses sangramentos uma publicação do John Eichel no Jack ele demonstrou que esses sangramentos na maior parte das vezes vocês observarem aqui por tipo de sangramento se dá no trato gastrointestinal tanto para o uso da rivaroxabana associada com a aspirina como da aspirina isoladamente mas esse gráfico talvez seja o gráfico mais interessante curioso é a comparação do sangramento no segmento de 36 meses com o benefício cardiovascular se vocês observarem aí na curva ou na linha em azul vocês vão observar que esse sangramento ele acontece normalmente no primeiro ano a sua incidência aumenta ali depois de 6 meses e ele faz um platô até cerca de 30 meses esse sangramento ele fica estável ele não aumenta ele não é cumulativo no tempo ao passo que o benefício cardiovascular esse sim é cumulativo no tempo mostrando que com o segmento de longo prazo você acaba tendo uma ampliação desse benefício líquido agora em quem que a gente vai pensar nessa associação de rivaroxabana dose vascular e aspirina teve uma publicação recente da Sonia Nandi que tenta pegar do Compass Trial aquela população que talvez tenha o maior risco e o que a Sonia Nandi ela mostra pra gente é que separando essa população em categorias autorrisco e não autorrisco e a definição dela de autorrisco seria algum achado de autorrisco como mais de dois leitos vasculares comprometidos ritmo de filtração menor que 60 maior que 30 que seria o critério de elegibilidade do estudo ou história de insuficiência cardíaca ou seja quando eu seleciono aquele paciente que de fato tem algum critério de autorrisco eu tenho um maior benefício da rivaroxabana dose vascular associada à aspirina quando comparada à aspirina ao passo que esse benefício ele acaba sendo atenuado nas populações de menor risco mostrando a lógica da cardiologia aquilo que a gente sabe em qualquer cenário da cardiologia que quanto maior for o risco aterotrombótico de fato maior vai ser o benefício da minha intervenção a última diretriz europeia de síndrome coronária na crônica já contempla essa associação de antitrombóticos traz as opções de copidogrel baseado principalmente na subenávise do carisma traz a opção de prazo greu na extensão de DAPT pós-angioplastia principalmente baseado nos resultados do estudo DAPT traz a possibilidade da rivaroxabana dose vascular 2,5-2 vezes ele coloca principalmente nos pós-infartos de mais de um ano naqueles com doença multi-arterial principalmente por conta do COMPAS e as suas subanálises e também traz a possibilidade do uso de ticagrelor na sua baby dose naqueles pacientes pós-infarto que toleraram DAPT por um ano mostrando aí as opções que a gente vai ter de redução de risco áterotrombótico residual nessa população no cenário da prevenção secundária e por fim a gente sempre tem que falar de diabetes porque afinal de contas a população portadora de doença coronariana na presença do diabetes ela vai ter um risco adicional aqui a gente traz o nosso estudo publicado no American Heart Journal em 2013 uma subenálise do MAS2 onde a gente mostra o que os outros trabalhos também já mostram mas aqui numa população nacional do Instituto do Coração no estudo liderado pelo professor Vadil Webb onde a gente mostra que a presença do diabetes numa população já de prevenção secundária de multi-arteriais ela consegue agregar ainda o maior risco não só de mortalidade por todas as causas como de mortalidade cardiovascular como que a gente reduz esse risco no diabetes a gente patinou durante muitos anos objetivando redução de glicada que se traduzia até em benefício de eventos microvasculares mas não macrovascular então durante muitos anos a gente tentou através do controle rigoroso do diabetes que se traduzisse em benefício cardiovascular e isso nunca foi verdade a gente teve aí uma era de estudos neutros estudos clínicos com novas drogas antidiabéticas como os inibidores de DPP4 mas que são todos neutros em relação a desfechos cardiovasculares e mais recentemente nós tivemos aí pelo menos dois grandes trabalhos eu vou citar aqui apenas dois deles que foi o estudo com a empagliflosina no emparegue outcams usando o inibidor de SGLT2 numa população de prevenção secundária com mais de 7 mil pacientes demonstrando uma redução de desfecho cardiovascular combinado mas também uma redução de morte por todas as causas e mortalidade cardiovascular e foi um trabalho aí que abriu a possibilidade do uso dessa classe de drogas e da empagliflosina especificamente por conta do seu desempenho no emparegue não só para tratar diabetes mas para redução de eventos cardiovasculares e da mesma forma o estudo líder usando a liraglutida um estudo com mais de 9 mil pacientes também demonstrando uma redução de desfecho combinado e também de mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular aí representando os agonistas de GLP-1 demonstrando que essas duas classes de drogas obviamente que são muitas as drogas de cada uma das classes cada uma dessas drogas vai ter o seu CVOT que são cardiovascular outcome trial são estudos que foram idealizados pelo FDA para que essas drogas não demonstrassem aumento de risco e essas duas drogas não só mostraram que eram drogas seguras mas que eram drogas que se associavam a redução de mortalidade e essas duas drogas elas abriram na verdade o leque de opções para o tratamento do diabetes inauguraram uma nova era uma mudança de paradigma onde eu trato na verdade o diabetes com drogas específicas para o tratamento do diabetes mas não pensando em redução de glicada mas pensando na verdade em redução de mortalidade em redução de desfechos cardiovasculares então esse é o grande é o grande conceito que a gente tem que ficar do tratamento do diabetes atualmente inclusive as novas diretrizes não só a diretriz americana como a europeia ela já considera que nessa população no cenário da prevenção secundária você considere a adição ou dos inibidores de SGLT2 ou dos agonistas de GLP1 na população de prevenção secundária inclusive em alguns cenários discutindo com o paciente a troca de drogas neutras por drogas com benefício prognóstico o que de fato seria o cenário ideal a gente sabe que a acessibilidade a essas medicações não é fácil mas eu trago para vocês que na população diabética a gente já tem essas opções terapêuticas isso para os endócrinos também já é uma realidade e hoje essa troca na verdade entre endócrinos e cárdios ela tem ficado cada vez mais frequente bom e a gente tem lá aquele nosso tratamento medicamentoso clássico que foi desenvolvido durante 20 30 anos a gente chegou nesse risco residual durante mais de 10 anos a gente não tinha muita coisa para fazer e hoje de fato a gente tem uma extensa evidência como eu falei depois de vou considerar pelo menos 10 anos os anos 2000 praticamente todos até 2010 não havia nada comprovado de redução de risco cardiovascular e agora a gente tem uma série de opções atacando na verdade nos três grandes pilares do risco residual risco lipídico inflamatório e aterotrombótico e portanto eu não posso considerar que o Salim décadas prevenindo doença cardiovascular não mereça um novo editorial porque hoje na verdade mereceria um novo editorial com essa mudança de paradigma no tratamento o chamado tratamento medicamentoso otimizado antes a gente considerava que o paciente usando aspirina um beta bloqueadão uma estatina de alta potência e algum inibidor da ECA cobrar isso seria considerado TMO hoje o TMO na verdade ele acabou de ampliar o seu horizonte porque de fato a nossa escada que tinha ficado no meio do caminho hoje ela tem aí uma grande possibilidade não só de pílulas do Frei Galvão não só de terapias fúteis e não baseadas em evidência mas várias outras opções para que a gente consiga reduzir esse risco adicionalmente e por final eu vou fazer só duas considerações eu falei que essa aula era covid free de fato ela é mas do covid eu quero trazer só algumas lições a gente está vivendo uma pandemia de uma doença que não tem um ano de evolução onde a gente não conhece de fato a história natural dela onde a gente não tem um tratamento eficaz contra o vírus onde a gente na verdade pouco sabe sobre a evolução desses pacientes onde a gente não tem estudos bem desenhados e a gente estudar na verdade uma doença como a doença aterosclerótica eu digo que bom mesmo é ter uma doença ancestral com história natural conhecida que é o caso da doença coronária na aterosclerótica com múltiplas opções terapêuticas eu sei que tem clínico que adora quando vem estudo negativo eu na verdade gosto mesmo é de ter opção terapêutica que tem boa evidência advinda de estudos randomizados é interessante a gente ver críticas ao COMPAS ao DAPT estudos com 10 27 mil pacientes você vê a pobreza que a gente tem hoje no cenário do Covid-19 para conseguir um estudo randomizado que seja então ter uma boa evidência advinda de RCT é muito bom diretrizes objetivas e relativamente uniformes quem de vocês não recebeu em cada grupo de WhatsApp uma conduta institucional de vários hospitais no Brasil cada um com a conduta diferente é muito ruim você não ter não uma algema mas uma bússola que a diretriz de fato ela não é algema ela é bússola ela orienta o que o clínico ele pode fazer não o que ele deve fazer então ter diretriz objetiva e específica como no caso da doença coronariana é muito bom e obviamente ter um tratamento consensual que modifica a história natural da doença é excelente diante de uma doença dessas que não tem tratamento específico ter o tratamento medicamentoso na doença coronária que na sua forma clássica já reduz mais de 70% do risco do paciente e ainda ter opções para redução de crise residual de fato isso é extremamente deixa a gente extremamente entusiasmado no manejo desses pacientes agora aí vem a minha última lição o que a gente vai fazer como que a gente vai usar essa nova terapêutica existe uma analogia que eu sempre faço nas nossas discussões que é a analogia de uma Ferrari a quantidade de botão imensa a gente não sabe o que que faz esses botões então de fato essas novas terapias o próprio uso da Rivaroxaban dose vasculada VACEPA o uso dos inibidores de SGLT2 agonismo de LP1 essas novas terapias todas elas com certeza existe alguma subpopulação que se beneficia mais que a outra em quem que eu vou introduzir então apesar da gente ter muita opção tem muitos botões para apertar a gente não sabe o que fazer então a gente precisa entender de fato quais seriam os subgrupos que mais se beneficiarão das novas terapias eu concordo que os scores de benefício líquido eles seriam uma saída para isso então desenvolver scores específicos para tentar me direcionar para que naquela subpopulação aquela terapia é mais apropriada como por exemplo DAPT-Score as análises de custo-efetividade que normalmente elas seguem os resultados dos grandes estudos clínicos elas são extremamente interessantes porque de fato às vezes terapias que são efetivas eu citei o exemplo aqui do Canaquino Mab às vezes não são custo-efetivas e esperar também os estudos de benefício de mundo real às vezes as drogas no mundo dos RCTs elas são extremamente eficazes mas chegar dos estudos do tipo registro esse benefício acaba se diluindo principalmente quando somadas de mais drogas a gente não sabe como vai ser o desempenho dessa droga no mundo real então a gente ainda olhando para esse painel dessa Ferrari a gente tem muito que aprender tem que saber que botão apertar e de fato qual vai ser o resultado e qual vai ser o parâmetro que eu vou utilizar para a introdução dessas terapias bom eu agradeço desde já a atenção de todos vocês e gostaria no final dessa minha apresentação de fazer uma homenagem à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 12 de maio 72 anos da faculdade que me formou e de quem eu tenho grande orgulho de ser filho obrigado Edu Pablo excelente aula parabéns sempre muito bom ter essa aula que a gente consegue revisar todo o tratamento medicamentos da DAC queria jogar para vocês já que a gente fez uma enquete na internet para quem não acompanha a gente tem o Instagram e até o Incó da nossa unidade a gente sempre joga algumas enquetes algumas coisas inclusive os materiais que a gente tem gravado mas aproveitando que a gente fez enquete para as pessoas e queria jogar para você dentre todas essas opções a gente vislumbra para o futuro qual cavalo você escolheria nessa corrida olha eu adorei o grupo do Só Aspirina Salva eu quero dizer que essas pessoas mais ortodoxas digamos assim elas merecem de fato o nosso respeito agora vejam que essas terapias novas elas não visam a substituir a Aspirina então de fato se você parar na Aspirina e eu considero que ela salva sim eu falei que o benefício dela por exemplo o cenário agudo é quase o mesmo do benefício do estreptoquinase mas você vai ter que assumir o risco residual meu amigo aterotrombótico você vai assumir aquele risco e vai parar nisso então o que eu considero das opções que você colocou eu ficaria na dúvida entre duas terapias eu ficaria em dúvida entre a Rivaroxabana e o Vacepa dessas duas terapias para redução de risco residual a gente tem a Rivaroxabana já no nosso meio digo a sua dose vascular de 2,5 a 2 vezes já chegou desde março já está no mercado enquanto que o Vacepa o EPA purificado ele ainda é uma medicação extremamente cara mesmo nos Estados Unidos custa entre 400, 450 dólares agora com esse dólar a quase 6 reais está proibitivo e se tem muita dúvida em relação ao transporte é um EPA purificado oxida com muita facilidade então eu não sei na verdade se existiria a condição da gente aplicar no nosso dia a dia mas do ponto de vista de trabalho é extremamente promissor eu seria ainda um pouco reticente em usar em dizer o Inclisirã porque eu preciso dos estudos com desfecho clínico nessa população mas agora lembrando da minha faculdade como diz o professor meu José Otto Leal Nogueira eu não quero ser nem o primeiro nem o último a utilizar então de fato a medicina ela tem que ser muito ponderada nesse sentido nem seja o primeiro a usar nem seja aquele indivíduo que vê o resultado abstracto no congresso e já tenta usar no consultório no dia seguinte sem ler o trabalho sem avaliar a evidência mas também não seja aquele indivíduo que está em 2020 querendo usar dipiridamol que é o persantin com pentanitrato e propranolol 43 vezes então hoje a gente tem coisa melhor e de fato eu acho que a gente tem que ponderar sempre isso eu gostaria de abrir para as demais pessoas fazerem suas considerações o professor Carlos Serrano ainda está no nosso meio vi aqui o doutor Pedro Célia vi um monte de gente que pode fazer comentário doutor Pita só vou parabenizar aí doutor Eduardo pela brilhante apresentação como eu falei aqui em off para alguns ele continua sendo um blockbuster da unidade e acho que eu vi muita gente mais velha aqui doutor Eduardo Adams doutora Juliane Cassio Samir gente da minha época o Lucas Godoy e acho que é uma surpresa para todo mundo como estava lá em 2013 2012 assistindo a essa aula essa era uma aula simples uma aula de duas medicações aspirina e estatina a gente tinha que complementar com os antiraginosos extrapolava-se muito benefício prognóstico dos beta-bloqueadores do agudo para o crônico acabava entrando o beta-bloqueador com a medicação de possível benefício prognóstico o IECA através aí de meta-análises de estudos menores muito questionava os estudos que apontavam para dois lados também eventualmente eram colocados como medicações que poderiam mudar o prognóstico da doença coronária mas o fato é que a gente só tinha essa estatina de repente aí em 6, 7 anos veio uma avalanche de estudos estudos bem desenhados o primeiro estudo o doutor Eduardo não colocou porque ele não gosta de falar mas foi um estudo que mostrou aí um benefício residual da associação dos estimib com uma estatina foi a primeira vez que uma medicação não estatínica mostrou algum benefício e na sequência vieram todos esses estudos de uso inibidor de PCSK9 outras medicações novas como o cara aqui no Mab medicações antitrombóticas de tal modo que hoje o nosso cardápio ele é muito rico infelizmente nós não temos todas as medicações disponíveis no SUS a gente tenta aí instigar os residentes motivar que eles pensem pelo menos nas discussões a usar essas novas medicações mas a gente vive uma era aí de mudança de paradigma do tratamento clínico então lá nos anos 90 anos 80 quando a gente estava falando em disputa de tratamento medicamentoso contra a revascularização eram outros medicamentos e eram outras outras estratégias de revascularizar hoje o tratamento clínico aí está muito mais muito melhor do que a gente via até no começo dessa década mesmo se o professor quer falar alguma coisa aí do doutor Serrano bom só para complementar aqui vai sobrar muita pouca coisa aqui depois dessa excelente apresentação do Eduardo e eu estou vendo aqui que teve um público recorde aqui nessas nossas atividades agradecer aí todo mundo o Pablo o Eduardo o Eduardo e principalmente aqui o Eduardo todos os colegas aí da unidade o Fábio o Fabiana e eu vejo aqui pela apresentação do Eduardo que teve uma uma revisão da evolução histórica dos medicamentos usados na doença coronária até os dias de hoje mas eu acho que talvez um dos pontos mais importantes que a gente vê que paralelamente a essa melhora dos medicamentos que o Eduardo bem descreveu isso traduziu numa queda da mortalidade por infarto e AVC então se a gente for ver a tendência nas curvas nos últimos duas 20 anos duas décadas realmente vem mostrando uma queda de eventos essas duas doenças paralelo a essa melhora dos medicamentos aí citados e isso talvez se deve em melhor as custas do melhor entendimento da fisiopatologia da doença e assim como melhora da forma entendimento da farmacologia desses medicamentos então houve muitos estudos focando na farmacologia desses remédios muitos estudos também não deram certo os medicamentos tiveram seus resultados negativos com efeitos adversos então foi muito aprendido nisso eu também ouso me dizer que além da queda de desfechos de óbito eu acho que quanto às intervenções terapêuticas invasivas também houve uma redução na medida que os medicamentos foram melhorando isso é bem nítido com a cirurgia a gente vê que as cirurgias vem diminuindo porque a terapia medicamentosa vem melhorando e eu não sei dizer talvez uma impressão que eu tenho que até as colocações de stent em si vem até diminuindo nos últimos anos paralelamente com isso e só para terminar só é sempre bom lembrar nós como a maioria aqui clínicos lembrar da terapia não medicamentosa para os nossos pacientes e pessoalmente eu enfatizo aqui a atividade física em cima de tudo isso que a gente está descrevendo então era só esses dados aí a mais que eu queria acrescentar nessa aula brilhante aí do Eduardo obrigado professor Serrano fazer alguns comentários o Peter falou do Improved até pensei em pôr o Improved nessa aula mas depois falei não vou pôr na verdade a redução de desfecho do Exitmib para mim no Improved a opinião pessoal obviamente reduziu o MACE de 34,7% para 32,7% uma redução de risco absoluto de 2% ele foi as custas na verdade da redução do LDL colesterol então o Improved para mim é um paradigma que os estudos com inibidor de PCSK9 exploraram melhor que a redução adicional do LDL vai redundar em menos desfechos cardiovasculares mas associado a simvastatina o Improved teve um problema que ele foi desenhado muito tempo atrás publicado quase 10 anos depois ou mais de 10 anos depois foi um estudo esperado durante muito tempo o que fez que quando da sua publicação o próprio uso da simvastatina no cenário do pós-evento já não fosse a prática de diretriz já fosse uma terapia obsoleta então eu não saberia dizer associado a rosovastatina 40 o atorvastatina 80 o resultado do exetimib essa é uma questão de fato pessoal mas eu acho que o grande resultado dele é que a redução adicional do LDL colesterol se associa a uma redução adicional de risco cardiovascular e todas as diretrizes vão colocar obviamente antes do libidor de PCSK9 exetimib a 10mg que vai reduzir 20% cerca de 20% do LDL colesterol e menos risco cardiovascular e eu vi que o Marcos Jacob perguntou aqui em relação ao uso dos anticoagulantes e antiagregantes no cenário da fibrilação atrial a gente vai ter uma abordagem em uma aula específica sobre isso mas o que a gente vai ver em todos os grandes trabalhos nesse cenário o estudo Pioneer AF o Redoop CI o Augustus o Entrust AF o que a gente vai ver é que na verdade esses trabalhos eles apontam para um benefício da terapia dupla versus a terapia tripla e de fato a terapia dupla parece ser uma terapia que se associa a menos sangramento com a mesma taxa de eventos cardiovasculares a única preocupação e é o que faz com que a diretriz europeia não tenha colocado a terapia dupla como primeira opção necessariamente é o fato de que a taxa de trombose distentes no braço terapia dupla é discretamente maior do que no braço terapia tripla e como esses trabalhos eles foram desenhados para sangramento e não para desfecho de eficácia todos eles são underpowered e não tem poder de mostrar que são de fato terapias tão eficazes então a gente acaba indicando e essa vai ser a recomendação digamos assim de diretriz o menor tempo possível de terapia tripla e logo seguida da terapia dupla de um anticoagulante associado a um inibidor de P2Y12 que nesse caso é preferível o uso do clopidogrel então toda diretriz vai colocar isso aí esse tempo pode ser um, três ou seis meses de terapia tripla a depender do risco de sangramento do paciente e a diretriz europeia coloca que em pacientes com alto risco de sangramento nesse caso você pode lançar mão de terapia dupla desde o começo mas esse é um daqueles cenários que eu falei no começo que a aspirina ela acaba saindo se você for observar a chamada terapia dupla que vingou nesses trabalhos não é anticoagulante com aspirina é anticoagulante com inibidor de P2Y12 isso aí na verdade é um resquício do OST trial usando o Marevan que mostrou que de fato a associação da própria varfarina com o clopidogrel era associada a menos sangramento do que a associação de varfarina com aspirina bom gente mais alguma mais alguma pergunta que vocês tenham para fazer eu desde já enquanto vocês vão formulando aí as últimas considerações agradeço aí a participação de todos agradeço a participação do meu amigo Jorge Morocho que está participando aqui lá do Equador e sempre participa das nossas aulas e de fato a gente tem no Incor aí um convênio com o Equador e a gente sabe que a gente participa bastante intensamente da formação dos cardiologistas de lá e eu agradeço aí por ter participado dessa nossa aula mais alguma pergunta? Edu queria fazer uma posso falar rapidinho? Pode Primeiro parabéns pela aula brilhante como sempre né mas eu acho que é importante passar para todo mundo e os médicos em formação os cardiologistas em formação que a gente tem que sempre continuar e não falar assim ó a Torv 80 Crestor 40 é o suficiente a gente sempre tem que continuar e procurar e saber o que a gente acredita e algumas coisas que eu vou falar do Improved você já falou né da parte que eu acho importante embora seja um efeito modesto eu acho que muita coisa vem se estudando o efeito do EPA nessa situação provavelmente doses maiores talvez seja tenha efeito em dimissão de eventos e dimissão de mortalidade mas eu queria falar parabéns pela aula e que os meninos continuem sempre essa mudança do tratamento da doença aterosclerose obrigado Fabi isso na endocrinologia tem uma frase que o ADA e a sociedade dos endocrinologistas clínicos eles gostam de utilizar que eu acho que na cardiologia a gente tinha que usar mais que é evitar a inércia terapêutica então eu acho que evitar a inércia terapêutica é sempre um estímulo pra todo cardiologista e todo clínico na verdade o que é a inércia terapêutica é o paciente ficar com a Torv 80 aspirina beta-bloqueador IECA durante 10 anos no ambulatório o residente atender e vai pedindo lab na vaga e vai repetindo a receita dele durante vários anos sem pensar e sem refletir se não há uma terapia que possa ser modificada ali isso na endocrinologia é muito comum aquela frase a cretina de que em time que tá ganhando um semestre que é muito bom pra muita coisa na vida mas não pra isso mas às vezes na verdade mesmo o paciente por exemplo com a glicada adequada você substituir por uma droga com benefício prognóstico você tá causando um bem pro paciente associação de terapias na verdade que se associou a redução de mortalidade nem sempre elas vão repercutir nos exames laboratoriais então o uso do aldactone por exemplo no cenário da incência cardíaca o uso de várias medicações eles às vezes eles precisam ser lembrados pelo clínico então eu chamo de evitar a inércia terapêutica também na cardiologia eu vou pedir ao Edu Belo pra finalizar a reunião perguntar se ele tem aí um comentário final e em primeiro lugar parabéns pela aula assisto a essa aula sempre cada vez mais atual novas informações a gente sempre aprende com você o segredo acho que vai estar como nós vamos entender o perfil individual de cada paciente o risco trombótico o risco inflamatório o risco lipídico de cada um pra conseguir escolher a melhor droga em cada paciente seja com algum score de alguma maneira a ciência vai ter que evoluir pra essa individualização da seleção da melhor droga aah ae a a